E a sua análise dessa derrota fora de casa? Acho que procurou o jogo, procurou jogar, mas não conseguimos. Até conseguimos empatar o jogo e equilibrar. Até os 20 minutos do segundo tempo, a gente ainda teve o jogo de igual para igual com eles, já que a gente também não criou a situação de fazer o gol. A gente a única que teve foi com o Denis, a bola que ele arrancou acabou sendo travada. E aí depois eles tiveram a felicidade de fazer o gol onde o lateral achou o atacante só na área e tocou e ele acabou finalizando com certa facilidade. Mas tem que ter tranquilidade, a equipe dele é uma equipe qualificada e a gente é que tem que procurar jogar mais fora de casa. Dor de cabeça é sair do G4, né? É, mesmo sentando ali a dois pontos, é chato. A gente, pelo menos com o impacto, já estaria ali no G4, em casa chegar e disparar um pouco mais nessa classificação. O que me preocupa é esses altos e baixos da equipe dentro do próprio jogo. Você faz o jogo muito bom, equilibrado, depois vir para o jogo, aí joga 10 minutos bem, outro mal. Um pouco de instabilidade dentro da própria partida, isso é que me preocupa.